O que é a igreja presbiteriana? Estamos aqui na igreja presbiteriana fazendo trabalho de quartos a gente vai isso aqui já foi selado agora vai vir a aplicação do quartos aqui é o trabalho o deflux revestimentos aqui fizemos um trabalho na igreja presbiteriana presbiteriana conservadora olha para você ver a qualidade o revestimento isso é quartos azul claro com azul branco cheiro ou com branco e zelo olha para você ver como ficou depois da limpeza um pouquinho de glitter meio do aqui é o que eu penso eu penso no porque eu penso em claramente é o característico é a minha a minha e aí eu penso E aí